é dando continuidade no vídeo ele alimenta bastante pessoas né bastante ser humano duas bandas dessa praticamente bem carnuda aonde estão podendo visualizar melhor aqui ó a carne dele bem limpa uma pasta bem grossa agora no para quem vê um abacate desse né fica até com receio de querer comprar porque a casca dele tá mal acabada mal vista né só que quando você abre ele esse fruto você percebe que a carne dele está praticamente organizada e no ponto de você usar ele para a culinária né fazer um uma vitamina bem legal para alimentar muitas muitas muito a família né a vitamina desse fruto é bastante boa para quem gosta tem gente que não gosta mas eu curto a vitamina do abacate que tem muita proteína e muitas vitaminas né e aqui é o caroço que a semente do abacate quem tem vontade de plantar a planta né